Bom dia a todas e todos, desembargador Alcides, muito obrigado pelo convite, cumprimentando o desembargador e a minha amiga Flávia Oliveira, eu cumprimento a todas e todos aqui, obrigado, é muito importante o Fórum de Segurança dentro da Emerge chamar a responsabilidade de um debate sobre milícia, porque só a polícia não resolve o problema da milícia. Muito pelo contrário. Essa é uma responsabilidade do Estado como um todo e do conjunto da sociedade. Então, por um lado, é muito cansativo, depois de 11 anos da CPI, a gente está sentando aqui para falar coisas que a gente fala há muito tempo, reiteradas vezes, mas é necessário. Então, doutora Vitória, meu querido amigo, irmão Ibs, desembargador Luciano, Zé Cláudio, amigo de tantas lutas, de tantos anos, Cláudio Ferraz, o Capote está aqui, substituiu o Cláudio na Draco, foram delegados com quem eu trabalhei intensamente na época da CPI e foram fundamentais para que a CPI chegasse onde chegou e a CPI continuou ajudando a Draco depois da CPI, porque a CPI tem prazo para acabar, graças a Deus. E foi um trabalho importante que o Parlamento, naquele momento, conseguiu fazer. Enfim, antes de eu falar sobre isso, eu quero ser bem objetivo, falar aquilo que eu acho que é útil nesse momento, mas antes eu queria me permitir fazer uma sugestão para todas e todos. Anteontem foi publicado o novo Atlas da Violência, o que a gente chama de mapa da violência, que é feito pelo IPEA, pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Eu tenho aqui um resumo apenas, ele é muito contundente e acho que essa é uma leitura decisiva. Se está na internet é fácil de acessar, é muito importante para que a gente, quando fala de segurança pública, fala de medo, fala de violência, a gente precisa, é quase que o senso da violência, falando em senso que está sendo cortado pelo governo, de forma muito irresponsável, mas o Atlas da Violência é o senso da segurança pública. Os números são estarrecedores e apontam os equívocos muito profundos nesse momento. A gente está vivendo um momento de um acidente histórico, isso passa, mas custa caro. E nesse sentido, são 65 mil homicídios em 2017, são dados de 2017. Mas eu sei que estou aqui para falar de milícia, vou falar, mas não queria deixar de indicar a necessária leitura. E tem um ponto muito importante, tem vários. Por exemplo, mais de 7 em cada 10 homicídios da população negra. Então, não é verdade que todos nós somos atingidos da mesma maneira pela violência. Um número absurdo de jovens, dos homicídios todos cometidos, 72% com armas de fogo, de 15 a 24 anos, mais da metade da causa morte de brasileiros é por homicídio. Então, é um drama muito profundo, é um problema da democracia, não é um problema da segurança pública, não é um problema de polícia, é um problema da democracia que a gente está falando. E aí tem um ponto central que é sobre a violência sobre as mulheres. E tem um dado que Flávia e Vitória me chamou muita atenção, e são 13 mulheres mortas por dia, por dia, em 2017. Mas um dado, eu acho muito sintomático, eu queria destacar aqui, antes de começar a falar de milícia. Número de mulheres mortas por armas de fogo na residência, dentro de casa, cresceu 25%. Eu vou repetir, o número de mulheres mortas por armas de fogo dentro da sua casa, cresceu 25%. O número de mulheres mortas por armas de fogo fora da residência, cresceu 6%. Ou seja, aumentou em demasia a violência com armas de fogo contra as mulheres dentro da sua casa. Por que eu estou chamando a atenção disso? Pela irresponsabilidade do decreto das armas e, ao mesmo tempo, do projeto penal do ministro Sérgio Moro, que fala sobre a possibilidade de flexibilização do conceito de legítima defesa usando forte emoção. E isso somado ao decreto é um estímulo brutal ao feminicídio no Brasil. Os números estão aqui, são números oficiais. Mas acho fundamental que a gente tenha a coragem de encarar esse debate, mesmo com alguém que, na opinião pública, parece estar acima das questões mais evidentes da democracia, que é o ministro Sérgio Moro. Mas deve se submeter ao debate público de interesse, público de todos, porque está numa função pública. Os números que estão aqui são contundentes. O decreto das armas, assinado também pelo ministro, e o seu pacote penal não dialogam com as necessidades apontadas pelo mapa da violência, pelo contrário. Então, feita essa observação, que eu não poderia deixar de fazer... O deputado, eu queria até aproveitar e fazer uma parte, inclusive eu vou aproveitar enquanto ele é ministro da Justiça, que depois que ele virar ministro do Supremo, não vou poder falar mais mal dele. Então, eu tenho que aproveitar agora, agora ainda posso. Ele faz uns twitters, e num desses twitters ele diz o seguinte... Pelo visto, isso pega, né, fazer twitter. Exatamente, ele pegou a mania. E num desses twitters ele disse assim, não, vocês estão falando muito dessa questão do jeito de matar, etc., mas na Alemanha também tem isso. Na Alemanha, por acaso, tem direito de matar? Só que ele se esquece o seguinte, esse direito a essas exculpantes não se referem a policiais. Também. Aquilo só se refere a pessoas como nós, que não somos treinados para matar. Pessoas civis, que eventualmente pegamos uma arma e temos que nos defender, e aí ficamos nervosos, temos medo, num momento de surpresa, e atiramos. Aquela regra não serve para policiais. Então, ele puxou aquilo do Código Penal Alemão, incluiu a forte emoção que não está no Código Penal Alemão e está querendo aplicar para policiais, o que não existe em nenhum Código Penal no mundo inteiro. É preciso fazer essa observação. Não há a menor necessidade de mexer no conceito de legítima defesa, muito pelo contrário. O que a gente está precisando é de maior controle sobre as forças públicas e sobre a circulação de armas. Todos os dados indicam isso de qualquer lugar do mundo, qualquer pesquisa minimamente séria. Enfim, é isso que a gente está propondo aqui, que é o mínimo de seriedade com os dados e responsabilidade com política pública. É só isso. Não é nada demais. Segunda-feira, nós vamos fazer duas horas da tarde, na OAB, uma audiência pública sobre o pacote penal. Eu estou chamando o pacote penal porque ele não é um pacote anticrime, ele é um pacote penal. Então, eu chamo pelo nome que é. Então, segunda-feira, às duas horas, estão todos convidados. Tem uma audiência pública do GT, do Congresso Nacional, sobre o grupo de trabalho, sobre o pacote. Estão todos convidados. Vai ser na OAB às 14 horas. Enfim. Sobre milícia, é muito importante que a gente esteja aqui fazendo esse debate. Eu queria primeiro dizer que esse é um debate sobre democracia, fundamentalmente sobre democracia e sobre concepção de cidades. Esse não é um debate sobre forma de polícia. Ele avançou muitíssimo sobre isso, no meu entendimento. Eu propus só um histórico que eu acho que é importante resgatar. Eu me tornei deputado estadual em 2007, no mesmo momento que o Cabral e a sua turma assumiram o governo do Estado e o controle da Assembleia Legislativa, que eles já tinham antes, mas assumiram efetivamente ali em 2007. Eu apresentei o pedido de CPI das milícias no terceiro dia do mandato. Eu acho que tem uma cronologia aí que é importante ser resgatada. Esse pedido de CPI ficou trancado um ano e meio, porque nem Cabral e nem a Assembleia Legislativa tinham interesse de investigar as milícias. Por razões óbvias, inclusive, porque muitos milícianos estavam na própria Assembleia Legislativa. E falo isso com tranquilidade porque foram condenados, inclusive, não estou aqui especulando, fazendo qualquer tipo de lação. E um ano e meio, um ano e meio, esse projeto da CPI ficou trancado. Era motivo de chacota no dia a dia da Assembleia Legislativa. Se não fosse o episódio envolvendo jornalistas do jornal O Dia, que foram barbaramente torturados na favela do Batam, a CPI nunca teria saído do papel. Falo isso com a maior tranquilidade. Não havia capacidade e correlação de força na política para fazer aquela CPI funcionar. O que faz a CPI ser aprovada é quando os meios de comunicação, porque antes, salvo, inclusive tem um aqui presente, salvo destaque de poucos jornalistas que tinham a coragem de, nas suas redações, falarem sobre milícia, fundamentalmente dois ou três no Jornal O Globo e alguns no Jornal O Dia, é que a gente tinha, inclusive, de onde vem o nome milícia? Os jornalistas não sabiam como tratar, e uma jornalista atribui o nome milícia a uma matéria e isso fica, é assim, né? O Cláudio resgata isso. Até aquele momento, a imprensa, assim como todos os poderes, não tratavam da milícia com a importância que deveria ter. Quando os jornalistas foram torturados, parte da imprensa me procura e diz o seguinte, por que a sua CPI não foi aprovada até agora? E eu lembro perfeitamente de eu falando para um chefe de redação, pela mesma razão que vocês fizeram pouquíssimas matérias até hoje. Porque ela nunca interessou a muita gente, porque as vítimas da milícia são pessoas que vocês tratam sistematicamente como sub-cidadão. Moram fora do eixo que interessa a cidade que é o entorno da Lagoa Rodrigo de Freitas. Que é essa cidade do cartão postal ou da fantasia, da concepção de cidade que a gente tem. E eu acho que esse é o debate que a gente tem que fazer quando fala de milícia. Qual é a concepção de cidade que a gente quer ter? Ou continuar tendo? Nesse sentido, e aí eu falo para todos os poderes, não é um problema de polícia. Nesse sentido, a gente aprova a CPI numa condição favorável, que era o apoio dos meios de comunicação e a milícia num lugar de recuo. A gente fica sete meses investigando exclusivamente as milícias e apronta um relatório que está pronto e aprovado desde 2008. O relatório mostra os braços econômicos, funcionamento político, territórios e propostas. Se até hoje a milícia não foi enfrentada como deveria ter sido e não foi enfraquecida, não é por falta de proposta, por falta de diagnóstico ou falta de entendimento, é por falta de vontade política. Essa é a questão central. Milícia interessa a muita gente, a para além das milícias. É só por isso que a milícia não foi enfrentada e cresce politicamente, cresce economicamente até hoje. É uma grande ameaça à democracia, porque submete a vida das pessoas a um outro lugar de poder, a uma outra instância legal ou ilegal. É grave o que a gente está falando e vai piorando sistematicamente. Em 2008, quando nós fizemos a CPI das milícias, o então deputado federal Jair Bolsonaro defendeu a legalização das milícias explicitamente. Explicitamente. Ele e sua clã defenderam abertamente a legalização das milícias. Eu não sei o que isso quer dizer. E talvez ele explique um dia. Mas então isso nunca foi um confronto escondido. Talvez ele fosse o mais exposto. Outros defendiam de forma subterrânea, chamando de autodefesa comunitária, chamando de mão menor. Esse era um tratamento generalizado na época. O Capote e o Claudio lembram perfeitamente o quanto a gente enfrentou resistência dentro das instituições para enfrentar a milícia. Com a ideia de que a gente tinha que combater o tráfego. E aconteceu exatamente o que a gente falava naquela época. Dez anos depois, o tráfego controla gás, o tráfego controla transporte alternativo, o tráfego controla internet. O tráfego absorveu as práticas econômicas da milícia. E a milícia tem tráfego nas suas áreas. Houve uma fusão dos interesses econômicos porque crime é grana. Crime é grana. Só que com uma diferença. Milícia não é só grana. Milícia tem poder. E aí milícia se diferencia basicamente do tráfego. Eu não estou dizendo com isso que o tráfego não tem que ser enfrentado. É óbvio que tem. Qualquer grupo criminoso tem que ser enfrentado. Isso não está em debate. Isso é uma bobagem. Mas a milícia tem projeto de poder. A milícia se aproxima das máfias. Quando o Claudio cita aqui a experiência italiana, é muito importante. Eu passei por um episódio muito curioso, só para dar uma descontraída. Vocês estão meio que sem respirar assim. Eu fui convidado pela Anistia Internacional a apresentar o relatório da CPI e fui junto com um delegado aqui do Rio de Janeiro em alguns parlamentos europeus. O primeiro parlamento foi o alemão. Eu sou professor, 20 anos de sala de aula. A maior dificuldade pedagógica que eu tive na minha vida foi explicar no parlamento alemão o que era a CPI, o que era a milícia. Porque eu começava a dizer, grupos de predomínio militar que dominam territórios, dominam as atividades econômicas, dentro das cidades, não são só em favelas, não são florecas. Eles achavam que era farta. Não, 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 não. São bairros inteiros da cidade. E aí o parlamento já me olhava com uma perplexidade gigantesca. Aí ele fala assim, não, mas são ex-policiais, é um grupo armado contra ali. Eu falei, não, não, não. Vários policiais da Ativa que trabalham com o polícia durante o dia, à noite vai para lá ou na sua folga. E aí os alemães não entendiam nenhuma hipótese que eu estava dizendo. E aí eu fui explicar para eles o controle do gás. Aí é que não entendiam mesmo. E eu só pensava na hora de explicar as vans. Como é que a Alemanha ia entender o domínio das vans? Porque não entendiam nem a vã, quanto mais o domínio da vã. E aí o último país foi a Itália. No parlamento italiano, quando eu começava a falar, eles já falavam, ah, claro, claro, já sabemos. Como é, ah, já entendemos, já sei o que vai acontecer. Era absolutamente fácil da Itália entender o que a gente estava dizendo. Isso mostra para que lado a gente caminha. Isso aconteceu de verdade. Porque é máfia. Tem uma estrutura de máfia. Qual é a diferença? E é muito curioso, porque no Congresso hoje, um lugar cada vez mais insalubre, é muito curioso porque o discurso de enfrentamento ao crime organizado vai no sentido contrário do crime organizado. Porque a ideia de crime organizado é onde tem muita violência, onde tem muita exposição de arma, onde tem conflito. E eu quero dizer muito claramente, quanto mais organizado é o crime, menos conflito ele precisa. Menos arma ele precisa. Por razões óbvias. O crime mais organizado é o mais eficiente em relação ao poder e dinheiro. E não há tiros. Um crime que precisa dar muito tiro, ele é desorganizado. Um crime que precisa de muito confronto com o Estado, ele é desorganizado. Quanto mais paralelo ele é, menos organizado ele é. Quanto mais dentro do Estado, quanto mais relação de poder ele tem, mais organizado. Menos arma precisa. Menos enfrentamento precisa. Menos pichação na parede precisa. É óbvio, gente. Vamos parar com isso. O crime organizado, a milícia nunca foi Estado paralelo. Milícia é Estado leiloado. Esse conceito está na CPI. É Estado leiloado. Porque é o Estado que se oferece a quem está fora de uma perspectiva de cidade, uma perspectiva de democracia. O Estado do Rio de Janeiro, o Estado enquanto poder, continua funcionando para 20% da sua população. Continua tendo uma concepção de que esse Estado vale para o entorno da Lagoa Rodrigo de Freitas, para a República de Ipanema e da Barra. É disso que a gente está falando. A milícia assola completamente a Zona Norte e a Zona Oeste. E boa parte da Baixada hoje, o Zé Cláudio está aqui para confirmar o que eu estou dizendo. É Estado leiloado. Quando a gente investigou a CPI das milícias, até aquele momento eles indicavam os delegados. Para quem tem dúvida, bota na internet, não agora, até porque senão não está bom. Bota na internet, Cabral, inauguração do posto da CEDAI com o Natalino e o Jeromino. Bota na internet, tem um vídeo maravilhoso, que é o Cabral inaugurando um posto da CEDAI do lado do Jeromino e do Natalino. Aquele escândalo é um negócio patético, inclusive. Mas bota lá. Está no vídeo, está na internet. Ele inaugura um posto da CEDAI do lado da milícia. A milícia inaugura o posto da CEDAI e convida o governador. Aquilo foi em 2007. 2007. Que Estado paralelo? Paralelo? Está o governador lá. Aquilo é o Estado leiloado. Está entregue. Vocês são o Estado aqui. O que vocês me dão de volta? Voto. A milícia é o único grupo criminoso que transformou domínio territorial em domínio eleitoral. O tráfico nunca conseguiu fazer isso no Rio de Janeiro. Estou falando do Rio de Janeiro. De onde eu posso falar, porque eu estudei, entendo. O resto eu não posso falar. Milícia transformou domínio territorial em domínio eleitoral. Ah, mas o tráfico também. Não é verdade. O irmão do Marcinho VP, o Marcinho VP é verdadeiro, lá do Alemão, que está preso há anos, em presídio federal. O irmão do Marcinho VP foi candidato. Não conseguiu se eleger deputado estadual. O Cabral teve 75% dos votos naquela região. Quem domina aquela região? Bobagem, achar que é quem está com a arma na mão. Que bobagem. Que crime dominou aquela região? Será que foi o comando tal? Ou foi o PMDB da época? Não sou eu que estou dizendo que o PMDB se tornou um grupo criminoso em janeiro. Você está na sentença. Está lá. E também não estou generalizando. Estou falando de quem ali operou. Não são todos assim, e é verdade. Então, milícia, a gente precisa entender do que a gente está falando. O tamanho disso. Por exemplo, o Capote, já conversei inúmeras vezes com ele. Vejam quantas testemunhas foram assassinadas pela milícia. Vejam quantas testemunhas de casos concretos foram assassinadas pela milícia. Estou mentindo, Cló? Vejam lá quantas testemunhas foram assassinadas. E o que se faz com o programa de proteção à testemunha? Desmonta-se o programa. É essa a resposta que o Estado dá. Desmonta o programa. Olha hoje como é que está o programa de proteção à testemunha. Está caquete. O Ministério Público tem responsabilidade nisso. Estou falando dentro da Casa do Judiciário. O Ministério Público tem responsabilidade. Desmontaram o programa de proteção à testemunha. Que é fundamental para enfrentar a milícia. Esse é o problema só da polícia? Vocês vão querer me convencer disso? É porque a polícia é ineficiente? Não. Não. Como é que se produz prova contra a milícia? Para tipificar o crime de milícia foi um sufoco. Porque eles eram presos por formação de quadrilha. Não é isso? A gente tem que abrir a verdade. A milícia elege gente. Elege senador. Elege gente. Elege gente poderosa. Né? Com o discurso do medo. Com o discurso da ordem. Mas só faz isso. Porque tem territórios que nós permitimos isso. A nossa indiferença permite isso. Milícia está dominando boa parte do samba hoje. É um assunto delicado, Flávio. Mas é verdade. Estão expandindo negócios. Estão expandindo poder. O que a gente faz? Qual o papel da Polícia Federal em relação à milícia? Por que a Polícia Federal não atua mais sobre milícia? Não é a grande polícia? Não é. Não é verdade, inclusive, a propaganda que se faz sobre. Inclusive, estruturalmente, é muito precário. Por que a Polícia Federal não assume mais a quantidade, os casos de milícia? As polícias do Rio têm muita limitação. Aliás, de lá para cá, desmontaram a Draco. Vejam a estrutura da Draco hoje. Vejam como está a Draco hoje. Não tem interesse de enfrentar o crime verdadeiro. É melhor criar uma concepção de que crime organizado é o crime da barbárie. E aí a gente continua prendendo os grandes traficantes brasileiros. Todos com sandália de Havaiana, canela russa e desdentados. E a cocaína é o segundo maior comércio do mundo, só pede para o petróleo. Tem alguma coisa errada. Porque entra no lucro da cocaína. E o grande traficante que a gente prende vai a uma distância. Não estou dizendo que ele não cometeu crime, que não é violento e que não é uma ameaça. Não estou dizendo isso. Mas estou dizendo que entra o poder econômico. E a lógica policial tem uma enorme diferença. Não é porque a gente não combate. A gente continua prendendo quem a gente vigia. A gente não prende quem a gente investiga porque a gente não investiga. Vocês querem ver? Tudo que eu estou falando, eu estou trazendo números. Eu quero fazer esse debate com qualquer um. Vamos embora. Investimento em inteligência policial. Alguém discorda que é fundamental para combater crime? Qual o lugar do mundo que enfrentou crime organizado sem investimento em inteligência? Me digam um. Me digam um lugar do mundo que crime organizado foi enfrentado com tiroteio. Quais são as duas maiores apreensão de fuzil na história do Rio de Janeiro? Quais foram as duas maiores apreensão de fuzil no Rio de Janeiro? Uma delas no aeroporto, foi a segunda, e a outra do lado da Casa do Presidente. E eu não estou cruzando que ele tenha alguma coisa a ver com isso. Eu não sei quem são meus vizinhos também. Por mais que aquele ele conhecesse. Mas, são as duas maiores apreensão de fuzil da história do Rio de Janeiro. Não foi em favela, não foi com tiroteio, não foi com sangue, sem nenhum tiro. É fato. O Rio de Janeiro foi o último colocado no Brasil em investimento em inteligência. Claro, é um lugar mais, é quase uma Dinamarca. Então, para quem investir em inteligência? O Rio de Janeiro, no Brasil inteiro, foi o último estado em investimento em inteligência. A gente ficou na frente de Tocantins, que investiu 45% a mais em inteligência do que o Rio de Janeiro. O penúltimo colocado. Em 2017, a gente investiu R$ 2.469. A previsão era de R$ 7,3 milhões. Em 2016, o previsto era de R$ 10 milhões e investimos zero. Zero. Nenhum centavo. Em 2015, a gente investiu R$ 23 mil. Em inteligência. Quem opta por uma administração burra, faz uma opção política. Isso aqui é opção política. Isso não é erro. Isso é escolha. Isso aqui é escolha. Entre 2014 e 2016, o governo federal investiu em inteligência, em média, 6% dos gastos com segurança. A cada R$ 100, o Brasil investe R$ 54 centavos em inteligência. Como é que a gente combate crime organizado? Não combate. A não ser que a gente escolha como crime organizado aquele que a gente quer combater, porque aquele que a gente vigia é para onde a gente produz medo, define uma lógica de territórios e define uma flexibilização de democracia. É disso que se trata. A milícia é reflexo disso. Essa é a questão central. Enfim, nesse ponto, eu quero chamar a atenção de que o pacote penal do Moro é grave. É grave. Porque ele só cita a milícia uma única vez, que é para dizer que é mais uma das facções criminosas a serem enfrentadas. Não é. É um erro. Vou chamar de erro para ser simpático. É um erro. Primeiro, todas as facções do tráfico, todas, 100% das facções do tráfico nasceram dentro do cárcere. Nenhuma delas nasceu nas favelas. Todas nasceram do caos carcerário que nós produzimos enquanto Estado. Todas. De qualquer lugar do Nordeste, do Norte, todas nasceram do caos. E, aliás, o mapa da violência mostra que o grande número de homicídios vem entre conflitos de facções que nascem todas dentro do sistema penitenciário brasileiro. Não ter política penitenciária é a política penitenciária de todos os últimos governos, inclusive os de esquerda. Todos. Inclusive os de esquerda. Não estou aqui para passar a mão na cabeça de ninguém. Então, essas facções nascem do cárcere. Se alimentam do caos carcerário. Nós classificamos, é esse o nome que está na LEP, nós classificamos os presos por facção. Estou mentindo, gente? Quem é da polícia aqui? Estou mentindo? Como é que é a classificação de preso? Isso acontece no Rio de Janeiro. Qual é a sua facção? Isso é uma pergunta do agente do Estado. Se o cara tem, ele já vai para um presídio e cumpre toda a sua pena no ritual daquela facção. Se ele não tem, o cara fala, você mora onde? Pelo seu local de moradia. O Estado te define uma facção e você vai para um presídio daquela facção. Olha, bolas. Se você matou 500 ou roubou um celular, não faz a menor diferença. Vão ficar todos juntos na lógica da facção, que é o Estado que organiza. E aí vem o ministro, naquela sua simpatia peculiar, e diz que milícia é uma facção. Milícia não tem nenhuma relação com o santo prisional. Milícia não nasce do cárcere. Milícia nasce das relações de poder e território. Milícia nasce dentro das forças de segurança, pelo total descontrole que temos. Milícia é projeto de poder, de domínio de amplo território para eleger gente para fazer finanças, grana. Milícia, nós quebramos a milícia ali em 2008. Nós vimos o mapa da economia. Só com o domínio das vãs. Em uma milícia, o faturamento era de 6 milhões de mês. Isso está no relatório da CPI há 11 anos. Há 11 anos, doutor Alcides. Tem 58 propostas. A Draco conseguiu, com um belo trabalho do Ministério Público da época, através da CPI, prender mais de 200 milícianos naquela época. Teve vereador sendo algemado da Câmara de Vereadores. O povo sabe do que eu estou falando. Que nos ameaçou. A senhora conhece muito bem. Nos ameaçou dentro da Câmara de Vereadores. O Capote estava comigo. Foi ameaçado dentro da Câmara de Vereadores. Por um vereador. Está foragido hoje. Você vê como é que é delicada essa situação. Lembra disso? Minha vontade é dar um soco na sua testa. Eu ouvi isso dentro da Câmara de Vereadores numa audiência. Soco na testa não é bem isso, né? Enfim. Soco na cara, ok. Soco na testa é outra coisa. Isso foi dito dentro, no meio de todas as autoridades. É esse nível de coisa que a gente enfrenta. Então, são 58 propostas concretas que tem dentro da CPI. É pegar e fazer. As prisões foram importantes? Claro que foram. Mas nenhum lugar do mundo máfia é combatida só com prisão. Nenhum lugar do mundo. Se não tirar deles o poder econômico, se não tirar deles a capacidade de interferência nos territórios onde o Estado leiloa porque não quer, porque só tem interesse eleitoral, esse episódio da Musema é um escárnio. tinha opinião pública favorável, por que a Prefeitura não entra ali? Por que não tem um projeto de Prefeitura, Estado, Governo Federal e fala, acabou. Aconteceu. Chegou a esse ponto, que não deveria ter chegado, agora a Prefeitura assume, vai fazer a questão da legalização territorial, vai fazer tudo o que tem que fazer, acabou a milícia. Não! A milícia, um mês depois, está cobrando taxa extra para construir apartamento de novo, nas barbas de todo mundo. E aí? Aí, claro, aí vem o presidente falar que o importante dessa discussão agora é se vai ter cadeira de bebê no banco de trás. Ah, não é fácil, por favor. Não é? É um acidente histórico que a gente está vivendo. Não é? Enfim. Quero pedir desculpa pelo desabafo. Eu acho que falar sobre milícia, falar sobre a relação entre crime, polícia, política e território, entre governança e democracia. Não é possível democracia com concessão de governança para crime organizado com interesse político e eleitoral das elites políticas locais. É disso. Então, esse não é um problema de política. Esse é um problema de política. De escolha política. Enfim. Proposta tem. Proposta tem. Agora, todos os poderes, Ministério Público, Poder Judiciário, Legislativo, Executivo, precisam ser chamados na sua responsabilidade para enfrentar aquilo que se a gente... Ainda dá tempo. Mas já está custando caro. Está custando muito caro. Enfim. Obrigado. Espero ter... Eu vou cometer uma indelicadeza que meio dia eu tenho que sair porque eu tenho muito compromisso, mas vou ficar aqui até o horário combinado. Obrigado pelo convite. Obrigado. Obrigado.